Bom dia galera, eu vou falar sobre programação funcional e como que a programação funcional pode mexer na sua cabeça para você fazer código muito melhor. Assim, meu nome é Vini Baggio, hoje eu estou trabalhando na CodeMiner e enquanto o meu visto não sai, mas isso é outra história. Assim, eu comecei a aprender programação funcional faz pouco tempo, então eu não sei muito bem sobre as coisas, mesmo porque é um modo de, por exemplo, uma perspectiva em cima de código totalmente diferente, então é só um começo assim, e o que eu senti quando eu estava aprendendo faz alguns meses é que dá para aplicar muita coisa legal que você vê na programação funcional no código Ruby. Alguém sabe o que é programação funcional? Alguém já viu? Sabe quais são os conceitos envolvidos? Ah, legal. São poucas pessoas. Isso é ótimo, porque daí você pode falar assim, você está errado. Muito obrigado. Não, mas assim, é bom, porque a ideia é justamente tentar trazer um pouco dos conceitos das linguagens funcionais e por que você pode aplicar esse Ruby. Então, assim, o que é uma linguagem funcional? Desculpa, eu vou ter que vir aqui porque eu esqueci meu remoto. É, enfim. Uma linguagem funcional, basicamente, ele usa o conceito da matemática, de funções da matemática. Então, por exemplo, nas linguagens imperativas ou de orientação a objeto, você pode muito bem passar um atributo, um parâmetro, uma função, n vezes. E essas n vezes podem ter resultados diferentes, porque depende do estado. Então, por exemplo, se você tem, por exemplo, um parser, toda vez que você chamar o método daquele parser, ele vai estar em um estado diferente. Então, não é necessariamente o output daquele método, ou daquela função, vai ter o mesmo resultado. Isso, a gente chama de side effect. E, em linguagem funcional, não existe isso. Você passa um, para dar um X, o output é sempre Y. E, lógico, também no domínio da matemática, você não pode ter um X que vai para dois Y diferentes na imagem daquele domínio da função F. Não sei se vocês lembram dessas coisas de matemática. Então, por exemplo, dado esse Y pode ser qualquer dimensão, mas não é necessariamente ele aponta para duas coisas diferentes. Então, dado um X, vai ter um Y sempre. Certo? Então, esse é um conceito um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Por exemplo, eu não tenho assignments. Meu Deus, como é que eu vou criar uma variável se eu não tenho assignments? Eu não posso mudar o valor de uma variável? Não, não pode. Então, você cria uma nova variável e chama aquilo de alguma constante. E isso a gente chama de imutabilidade. Você não altera o estado das coisas. É lógico que isso é um pouco sensível de falar, porque, na verdade, por exemplo, na linguagem que eu vou falar, que é Clojure, você tem a possibilidade de fazer isso. Mas você tem a parte de transações para você fazer a alteração de estados, tipo o Erlang também tem os Actors e tal. Você consegue fazer isso, mas é um negócio muito mais sensível de fazer, não é tão trivial. Então, por quê? Porque essa é a natureza da linguagem. Essa é a natureza da programação funcional. Então, aqui eu vou falar, eu especificamente vou falar de Clojure, porque eu sempre, todo mundo um dia tem que aprender um Lisp na vida, segundo as regras da programação. Alguém falou, não lembro quem, falou que pelo menos uma linguagem baseada em Lisp você tem que aprender para você ter uma noção de o que é. Tanto que é uma linguagem que foi feita em 1950 e lá vai Bolacha, lá vai Cabral. E até hoje está aí, o Paul Graham é um dos caras mais fodas do Lisp. E ele, o site dele, o Y Combinator, é tudo em Lisp e tal, o cara é malucão. Mas é uma linguagem, ainda assim hoje, é uma estrutura, é uma linguagem que ainda é pertinente, que vale a pena ser estudada. Existem outras linguagens que estão fazendo bastante sucesso, que é o Erlang, que é uma VM sensacional, é uma linguagem também, em várias outras características, além de ser funcional por si. Tem o Scala também, que é bastante famosa, ainda mais pelo Twitter, quando eu loto o Scala, que é um boom, assim, eu não manjo muito do Scala, mas o pessoal da Callum também mexe com o Scala, se não me engano, né, eu não me lembro bem. Mas, assim, é uma linguagem bastante interessante também. Uma nota interessante é que Closure e Scala rodam na JVM, então você tem interação com o Java. Então, numa linguagem Lisp ou no próprio Scala, você ainda consegue chamar suas classes, seus métodos, tudo, da JVM. E a JVM, todo mundo sabe, por mais que nós somos rubistas, mas sabemos que a JVM é extremamente poderosa. Eu vi uma discussão lá no GROC, que foi bem interessante, o GROC Podcast, muito legal. Não, nem misteira. Mas aquele negócio eu achei mais, é uma discussão legal, tipo, o bytecode só foi mudar agora, por quê? Porque era um negócio sólido, não precisava ter mudado, sabe? E desde a versão 1.2, né, 1.3? Hoje o Sérgio comentou lá, parece que teve uma mudança na versão 1.2, não é só. É, então, é uma... E o BNN que entrou agora. Aí mudou um pouco as coisas, dada a natureza. Mas para poder suportar as linguagens de script, as linguagens dentro da JVM, como Closure, JRuby, etc. E o DIN, JST, né, pelo que eu falei no mundo de JST, o QMG, etc. Mas, enfim, aí depois tem Haskell, Scheme. Haskell também é bem famoso, ele é bem acadêmico, muita gente que faz ciência da computação acaba vendo o Haskell. Eu acabei vendo o Prologue, eu coloquei bem mais lá embaixo, porque além de ser funcional, ela é lógica, mas não faz nenhum sentido, porque eu não acho ela lógica, não acho nada lógico para mim, mas nada, sem nenhum sentido aquela linguagem, mas beleza. Tem o Camel e tal, e aí mais para frente a gente entra nas intensidades, cabe a linguagem. Bom, para quem nunca viu uma linguagem Lisp, né, parecida com Lisp, é isso aqui, ó. A estrutura da linguagem é basicamente isso, muitos parênteses, tanto que as pessoas chamam de Lisp porque é lots of stupid parênteses. Vocês vão ver, tem alguns exemplos, vocês vão ver que fica bastante parênteses, né? Mas é basicamente isso, criar um interpretador de Lisp, assim, ao meu ver, assim, mais ingênuo, não parece ser tão complicado quanto criar um compilador de uma linguagem mais complexa. Lógico que tem muitas coisas por trás, mas ele é basicamente isso. Então você vai chamar uma soma, é tipo, abre parênteses, mais um, dois, fecha parênteses. Então, a soma é um método, é uma função também. Ele não tem nenhuma diferença de natureza. O if também é como se fosse uma função. If você passa um bloco, passa outro bloco, dependendo do resultado que vai executar. A gente vai ver uns exemplos disso aí, ó. Aí, aqui uma implementação minha bem ingênua também de Fibonacci. Existem outras maneiras muito melhores que eu não quero entrar em discussão aqui, porque as paradas de Lisp que o Lisp tem, que até hoje eu não consigo digerir muito bem. Mas isso aqui foi meio que tentar exportar o que eu tinha na cabeça de outras linguagens para uma linguagem Lisp-like. Assim, lógico, tem maneiras muito mais eficientes. Isso não é eficiente. Não tem, para quem já viu na ciência da computação, também não tem tailcall. Isso aqui não está otimizado, não tem tailcall. Então, tem maneiras melhores para fazer isso. Mas, basicamente, é o seguinte. Eu estou definindo uma função, def, Fibonacci com parâmetro n, que é o número que eu tenho que chegar. E aí, o que eu faço? Se o n for menor ou igual a 1, eu retorno a 1, porque no Fibonacci todo mundo 1, 2, vai embora. E aí, se não, eu retorno a soma do Fibonacci anterior com 1, 2 anteriores. Eu faço essa soma entre a 1, que é a implementação clássica. Então, aqui, não sei se vocês podem ver, essa é a piadinha do Lisp. Lots of stupid parentes. Isso é uma coisa bem simples, mas no final você fica fechando parentes até a eternidade. Aí, aqui, uma implementação um pouquinho mais complicada, já usando algumas coisas específicas do Clojure. Aqui eu estou fazendo println para printar as paradas. Eu estou fazendo o reduce. O que é o reduce? No Ruby, a gente tem o reduce. A gente tem o inject, que é a mesma coisa. E eu passo uma função, que é a que vai ser passada como função de agregação. E a função é uma soma, é uma função. Então, para mim, eu simplesmente passo o nome dela. Reduce com mais. E aí, eu estou fazendo o filter, que a gente também tem no Ruby. E aqui, essa parada do hash com parênteses aí, é basicamente o que a gente faz com um bloco em Ruby. Eu estou passando um bloco, uma função anônima ali, e o porcento é simplesmente a variável que vai ser passada. A primeira variável que vai ser passada ali. Então, aí eu faço, se ele for par, estou fazendo um mod de 2 igual a 0, se ele for par, eu deixo essa coleção toda aí. Um, dois, 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 dois. Então, eu estou fazendo a soma dos pares de 1 até 12. Do conjunto de 1 até 12, eu pego os pares e somo todos eles. Que dá 42. Aí, qual que é a primeira lição da linguagem funcional que eu aprendi? Meu, você não consegue fazer função grande. Você começa a fazer função muito cabulosa. Você vai ver, tem um exemplo que eu já fiz com função cabulosa. Fica muito difícil de ler. Então, você, quer ver aqui, ó. Isso aqui é uma implementação que eu estava fazendo de pegar os números primos. Alguém já viu aquele algoritmo? Eu não sei a tradução. É o CIVI of Eritotines. Incrível, não é isso? Então, eu fiz uma implementação bem torca dessa também. Porque a implementação canônica disso, acho que é menor do que isso aqui. Sendo que isso aqui é uma função só que eu usei. Então, isso aqui basicamente marca os elementos que são múltiplos. Então, por exemplo, eu passo 2 para ele e ele vai marcar para mim 2, 4, 6, 8. Todos os múltiplos e tira do conjunto. Aí, o que eu faço? Aí depois eu começo a colocar coisa. Aí eu começo a fazer coisa, começo a fazer coisa, começo a fazer coisa. Mano, eu não quero que vocês entendam, tá? Porque isso aqui é só um exemplo. Se você fizer uma função muito longa, vai ser impossível de ler. Então, o que você acaba fazendo? Você acaba extraindo e quebrando em funções pequenas para você conseguir entender o que está se passando. Porque isso aqui é bem cabuloso, na minha opinião. Assim, mas até que está ok. Sei lá, eu achei uma solução até que complicada demais porque eu não conheço a linguagem. Mas até que saiu. Então, essa é a primeira lição que eu tirei das linguagens funcionais. Funções pequenas. Isso aqui é um trecho de código que eu tirei de um site que eu fiz que se chama Rock in Sun. É o que eu mais estou a dizer. A ideia é que ele tem um monte de crawler para sites de rock e pega as informações das bandas. E põe lá, tipo, amanhã vai ter show do Pink Floyd Cover em tal lugar. Então, basicamente o que eu fiz é juntar um monte de funções, de métodos, nesse caso, de uma classe. E tentar fazer tudo bem pequeno, para eu conseguir entender o que está acontecendo. Então, você acaba falando, tipo, ah, strip texture, ele simplesmente remove tab, barra N, barra R, porque site é feito em ASP e tal. Tem uma informação de Windows e um monte de outras coisas. E depois eu removo todos os espaços. Depois eu encodo ele para o TF8. Depois, ali em cima, eu pego o Layer 1. É um site lá bizarro. Tem parte do site mal feita. Aí, pelo menos ali, a descrição da banda sai fácil. Você entende, é o Layer de Informação, que é o HTML, depois eu passo o SpallTap, depois eu removo tudo o que foi desnecessário. Aí, isso aqui foi uma ideia, mais ou menos, do que eu tive quando. Eu sempre extraio e tenho que fazer funções bem pequenas. Depois, isso também é uma coisa, então é uma prática que o clássico Clean Code do Aquabob fala, funções pequenas. Mas aí, você acaba meio que viciando nisso, porque você não consegue fazer uma coisa muito grande que começa a ficar meio maluco. Então, a outra lição que eu tirei disso aqui, não sei se alguém lembra da matemática, mas é o F bola G, a composição de função. Tipo, é uma função nova que você cria, que basicamente você pega o output de G e faz para F. Então, isso aqui é como se fosse a composição de funções. É o resultado de eu misturar uma função com a outra. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo desse do Ruby, que é a composição. Eu estou pegando uma coleção de 1 a 12, estou filtrando os caras que são pares, faço a soma deles, que é a mesma coisa que eu estava fazendo lá atrás. Isso aqui é uma composição de funções, se você for pensar bem. Porque eu estou passando um monte de funções, de resultados de uma coisa para a outra. Talvez não seja o melhor exemplo, mas o exemplo da velocidade anterior era mais claro, vou até mostrar. Mas tem outras coisas que a composição de função fala, por exemplo, o enumerator em Ruby 1.9. Você consegue passar enumerators para enumerators. Então, eles se acumulam, eles se agregam, então você consegue ter resultados bem interessantes. Por exemplo, aqui eu pego 1, 2, 3 e 4, eu faço o map dele para transformar todos os itens para o dobro dele. Então, 1, 2, 3, 4 fica 2, 4, 6, 8. O int counts, ele faz uma janela que anda dentro do conjunto. Então, por exemplo, se está 1, 2, 3, 4, ele faz 1, 2, 3, 3, 4. Ele pega de grupos de dois itens. Isso aqui é do Ruby 1.9. Ah, eu quero saber eles com índice, então eu quero o grupo 1, é isso. O grupo 2 é isso, da janela. Então, eu simplesmente passo o if index em tudo em cima de um enumerator. Eles só vão ser executados depois que eu passo o bloco e não fico acumulando assim. Eu acho bem interessante isso aqui, mas tem uma coisa que eu mais gosto ainda do Ruby. Ah, não. Desculpa, voltando. Aí, aqui o exemplo, eu não vou explicar de novo, mas a composição de funções aqui em cima. Então, eu consigo ter resultados que eu quero, usando tudo que eu já tenho pronto. Então, é mais reutilizável. Então, outras funções que eu terei que fazer parte, sim, seria mais fácil de reutilizar. E eu gosto muito de Ruby. Tem uma coisa muito legal que eu aprendi recentemente, acho que foi o tweet do Fabio Cume, o cara muito foda, que é você poder passar métodos para blocos. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo a mesma coisa lá do outro lado. Mas, ao invés de eu fazer um bloco que executa alguma coisa, para não ficar aquele encadeamento ridículo gigantesco, não faço isso, gente. Não quero fazer um encadeamento muito longo, porque fica muito difícil de entender isso. Mas eu posso, se eu tivesse que fazer alguma coisa mais complexa, eu crio um método e passo o método como se fosse um bloco daquela parada toda. Vocês conseguiram entender essa sintaxe? Já conhecem o Tuproc? Tuproc? Você não conhece? Se não conhecer, tem que fazer o curso do Nando. Alô? Alô, depois você não vai. Mas, então, eu pego o método da classe e chamo o Tuproc, o E comercial ali atrás, eu transformo o meu método em bloco e eu passo aquilo para dentro daquele resultado todo. Então, funciona igual também. Só explica que isso é possível porque o método retorna o teto e responde ao qual. Isso, exatamente. Você manja mais, eu não sei falar essas coisas. Mas, é isso mesmo. Então, porque o método, você consegue também extrair o método. Esse método, você consegue fazer muita barbaridade. Você extrair o método de uma classe, você consegue colocar em outra. Tipo, em runtime. É muito bizarro. E a outra última lição do dia é a imutabilidade. Eu vou pegar uma detour aqui, não dá para ver nada da imagem. Mas, o detour aqui é assim, imutabilidade é o grande segredo das linguagens funcionais que hoje em dia a galera fala que linguagem funcional é escalável. Esse papo de escalar é muito tenso. Mas, todo mundo fala que é extremamente escalável. Escalável por quê? Ele não compartilha estado. Qual é o grande desafio para quem já mexeu com o thread é sincronizar o estado. É tenso. É mutex, sinal, e vai dar pau. Aí você começa a colocar aquele slip 1 para sincronizar. Dá aquele tapinha, sabe? Aí você começa a fazer aquela coisa bizarra. É magia negra. De repente você coloca uma soma. De repente começa a explodir. Exception. Mano, só subiu uma variada. É bizarro. Então, o grande segredo que eu falo é a falta de... Você não muda o estado. Então, se você não muda o estado, eu posso paralisar isso porque não vai ter problema de uma ou mil máquinas executarem. Então, essa é uma das grandes sacadas. É lógico que você tem que ter estado, porque senão como é que eu vou ter... Vou ter um resultado de alguma coisa. Tem que ter algum valor compartilhado aí. Mas aí entra em memória transnacional, entra em actors, entra em... Não quero ser tal de coisa aí. Mas é só para explicar. Por que se fala tanto de mutabilidade na programação funcional? Mas, enfim. Aqui é um exemplo besta de que você não deve fazer. Por exemplo, imagina que eu tenho uns dados. Aí eu passo para a pessoa e, de repente, lá depois do meu código, eu vou imprimir e vou mexer com esses dados e está sem os espaços. Como assim eu não mexi na minha variável? Como assim que os estados estão mudando? Isso é um típico bug que você vai demorar para caramba, ficar debulgando para entender o que está se passando. É lógico que eu fiz um negócio, um exercício aqui só. Tipo, foi forçado. Eu passei o strip para mudar o estado daquele valor. Então, pode ser que, ah, eu estou copiando no data e depois eu estou fazendo strip na minha variável só para tirar os espaços. Aí você vê se alterou o estado de tudo do sistema sem querer, sabe? Isso é muito... Não é esse caso específico, mas se você tentar tirar a ideia, isso acontece bastante no nosso código. E isso aqui é fonte de muitos bugs. Isso aqui é muito fácil dar bug. Porque você não vai entender direito aonde está mudando o estado e por que está mudando o estado, ainda mais se o seu codebase for gigante. Então, isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Então, a ideia principal é evitar side effects. Tentar fazer com que o seu método ou sua função tenha o mínimo de side effects possíveis. Então, não altere o estado de algo que você está recebendo. E não modifique ele e tudo mais. E saia fazendo tipo, o seu método vai acabar alterando o estado de um outro serviço e você não lembra disso. Tem que ser algo bem claro, bem analisado, para você ter uma coisa, um sistema mais fácil de bugar, um sistema mais fácil de entender. E, por final, é diminuir o estado compartilhado. Por exemplo, imagina que você tem uma classe com um monte de variáveis de instância. E aí você passa para métodos, você chama outros métodos que ficam alterando essas variáveis de instância. Isso fica difícil de depois ser gerenciável. Por quê? Porque quando você tem, você não consegue entender qual o método da sua classe, do seu objeto, que está mudando o estado da sua classe. Isso não fica claro. Então, quando você fica só usando a variável de instância lá, você fica alterando o estado do seu objeto toda hora e você não sabe. Não fica claro que você está mudando de estado e qual o estado que você está. Então, ao invés de você ficar usando a variável de instância, passa o parâmetro. Passa o parâmetro. Isso é até um exercício para você ver que o seu método está precisando de muitos parâmetros e ele precisa ser quebrado. Ou tem muita coisa acontecendo. Isso é um ótimo exercício para refacto. Deixa tudo que é variável de instância como parâmetro. Você vai ver que, às vezes, fica uma coisa bem tensa. Aí você fala assim, não, preciso refatorar isso aqui. Então, quando você faz isso, eu faço antes mesmo de aprender a linguagem funcional. Mas é uma coisa que eu tenho feito e ajuda muito o meu código. Ele fica muito mais conciso, muito mais fácil de entender. Então, eu vejo isso como uma prática que eu levo para a vida e tem funcionado bastante. Tanto que naqueles métodos que eu mostrei anteriormente, eu só uso o corpo como uma variável de instância. Mas se eu pudesse, eu não deveria nem aquilo. Mas é diminuir o máximo. Lógico, também não dá para ler o outro como regra, porque é difícil, não se não. Mas a ideia é tentar pegar essas coisinhas que eu acho que são boas práticas para o seu código e vai ficar bem mais elegante. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, questionamento, angústia, é só falar. É isso aí, valeu. É isso aí, valeu.